Pessoal, mais um tutorial aqui, vá, que eu vou para vocês aqui, usando o DOM Topografia. Às vezes você tem um alinhamento estaqueado aqui, e você quer colocar o asimundo de distância de estrechos retos, por exemplo. Você vem aqui em aplicativo, ó, nós temos o terceiro ícone, asimundo de distância. Você clica, abre a janela de diálogo aqui, e você configura aqui a cor do texto, a altura do texto, que vai ser escrito, né? Você quer, lá no AutoCAD aqui, escrever distância, escrever asimundo, você ativa aqui, ó. Aqui você coloca o prefixo da distância e o prefixo do asimundo, né? Aquela, aquele texto que vai ser escrito antes do valor. Se você tiver uma polinha, escolhe este primeiro ícone aqui. Se tiver um segmento real, você pode escolher este segundo aqui. Vamos escolher a polinha aqui para vocês verem? Definir esta cor, beleza, e clicar aqui no ícone. Se ele sonha a polinha, ó, confirma a correnta, automaticamente o DOOM já coloca a distância e o asimundo para você, no estrecho reto. Eu quero fazer um segmento reto. Você pega a segunda opção aqui, ó. Você vai indicar o início e o final. Ele já coloca para você a distância e o asimundo. Você, profissional, está esperando o quê? Adquire já o seu DOOM Topografia. Filiça o nosso canal, dê um joinha aí, e vamos para o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.